Seja muito bem-vindo ao mercado de franquias, para você não trocar os pés pelas mãos nesse mercado, esse é o lugar certo, você está no local adequado. Acompanhe e continue acompanhando os meus conteúdos aqui, são mais de 300, quase 400 aulas no YouTube também, vai lá no YouTube, Nova Era Estratégia, digite, inscreva-se no canal, assista, são quase 400 aulas, vá no site da novaeraestratégia.com, novaeraestratégia.com, lá tem 15 cursos para você, são 15 cursos, são dezenas, centenas de horas, são mais de 250 horas de conteúdo gravado, e sugiro você fazer o download do meu primeiro box com os três primeiros livros que eu escrevi, vai lá no site novaeraestratégia.com, faça o download do box com os meus três primeiros livros e leia tudo. Você está no lugar certo, você está acompanhando o conteúdo certo, é aqui que você vai evitar ser enganada ou enganado no mercado de franquias. Bem-vindo!